Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, este projeto de redução é um projeto bom. Aliás, percebeu-se nas intervenções das bancadas parlamentares, nomeadamente na unidade de prestação entre o deputado Carvalho e o deputado Bruno Nunes, que mais uma vez, entre o PSD e o Chega, estiveram na correção daquilo que seria e que será este projeto a quando da aceitação do Governo por ele próprio. Dar-vos nota de que o problema da demografia nas regiões que nós aqui referimos a este projeto é um problema antigo, de muitas décadas. É um problema que todos nós sabemos identificar. Alguns fizeram alguma coisa para resolver, outros nada fizeram. Há muita coisa a fazer, mas o que é certo é que este Governo, com as políticas públicas de investimento, já está certamente a fazer mais do que aquilo que foi feito até agora. Nas redes de comunicação, nas redes de transporte, naquilo que toca ao investimento na área da saúde e da educação, é demonstrativo o projeto político que este Governo tem para as zonas mais desfavorecidas e com mais problemas de demografia. Mas há uma coisa que eu gostava de referir. Durante muitos anos fizemos grandes investimentos em projetos rodoviários concretizados, em redes de comunicação. Colocámos condições de melhor educação com melhores infraestruturas nas escolas. Fizemos mais saúde com melhores infraestruturas na saúde. Mas o que é certo é que o problema continua a acontecer, as pessoas continuam a sair desses territórios. E portanto o PS está a dar aqui um supletivo para que dentro da Assembleia da República possamos contribuir com projetos e propostas de lei para que o Governo consiga também dar o seu contributo através dos trabalhadores remotos. Também temos a preocupação, se não a primeira, a principal, das pessoas que residem naqueles territórios, quem vive naqueles territórios precisa de ser protegido e precisa de ter investimento público. Mas também é necessário percebermos qual a melhor forma para termos alternativas de investimento. E este projeto é mais um supletivo para que este órgão da Assembleia da República e também o Governo possa contribuir para que Portugal seja mais coeso. O interior, aquela zona do território, não precisa de intervenções negativas. Precisa sim de intervenções positivas que defendam o interior e que façam propostas sérias para que o interior tenha mais investimento e mais pessoas. Muito obrigado.